No Vale do Aço, uma mulher ficou ferida em decorrência de um acidente na cidade de Patinga. O caso foi registrado no bairro Bom Jardim, aliás, no bairro Jardim Panorama. Isso sim, Jardim Panorama. A Gisele Ferreira tem detalhes desse caso, que foi no bairro Jardim Panorama. Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Bom, testemunhas contaram à polícia que viram quando a condutora do veículo perdeu o controle, atravessou o canteiro central e bateu em uma placa de sinalização. Por sorte, Nico, a condutora deste veículo, ela saiu do local do acidente, se queixando de dores fortes pelo corpo e foi encaminhada à UPA. Não teve ferimentos graves nem pra ela ou pra qualquer outra pessoa que estava passando ali no momento. Agora, de acordo com um familiar dessa condutora, ela estaria fazendo alguns usos de medicamentos controlados para uma questão de saúde e teria passado mal, não poderia ter passado mal no momento em que sofreu este acidente na avenida. Por sorte, como eu falei, ninguém se feriu, ela teve apenas dores pelo corpo, porque foi encaminhada à UPA para poder ser medicada e nem mais uma outra situação ali também que pudesse agravar a situação de qualquer pessoa que porventura pudesse estar passando ali no momento deste acidente. Volto com você, Nico. Oinge está aqui. Obrigado.